Tivemos aqui pessoas como senadores que realmente se sensibilizaram, viram que a doença não é uma questão só de pele, mas o impacto que ela causa na vida desses pacientes é muito grande. Psoríase está associada a diversas outras doenças de gravidade, que podem muitas vezes levar até o óbito. A dificuldade, como sempre, é que existe uma burocracia e a liberação desses remédios, sobretudo o SUS, numa escala nacional, são muito difíceis. Então nós marcamos aqui, e ficou acertado, que no prazo de 60 dias vai se reunir a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o representante do Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP, e também a Gladys, que preside a chamada Psoríase Brasil, junto com a doutora Clarice, que representou aqui o Ministério da Saúde, que é responsável pelo trâmite desses pedidos de novos medicamentos e aprovação para que eles sejam colocados à disposição da população.